E disseram que eu voltei americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Topando a noite inteira a velha boa tocada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo é mesmo eu que a menina nunca ele ouviu Enquanto houver Brasil, na hora das comidas Eu sou do camarão, sopadinho com chuchu E disseram que eu voltei americanizada Com o burro do dinheiro que estou muito rica E não soporto mais o breque de um pandeiro E fico arrepiado ouvindo uma cuica E disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu sei certo zum zum E já não tenho muito ritmo nem nada E dos balangandã já nem existe mais nenhum Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Topando a noite inteira a velha boa tocada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo é mesmo eu que a menina nunca ele ouviu Enquanto houver Brasil, na hora das comidas Eu sou do camarão, sopadinho com chuchu Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Topando a noite inteira a velha boa tocada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo é mesmo eu que a menina nunca ele ouviu Enquanto houver Brasil, na hora das comidas Eu sou do camarão, sopadinho com chuchu Eu sou do camarão, sopadinho com chuchu E aí